Apoio o meu cabelo de uma jarra Brilha no meu quarto junto ao peito E quando já nasci da polícia Que está aí? Está? Alô galera, estou à frente do pescoço, todo certo Na taza vento ou dentro do teu arroz doce, todo certo Foi desoubido ou inesperado-se um bocado Fiquei de alegre a ser a toda flip e relado E agora que a escoba para a rua assim todo esse papo Todo certo Achas que a vida sem ti amou É tipo a tropa sem sabor Na Bielorussia Achas, perdi-lhe a felicidade Encontrei a tua felicidade E trouxe-a Põe o meu cabelo numa jarra Brilha no meu quarto junto ao peito Põe o meu cabelo numa jarra Numa jarra, numa jarra, numa jarra Numa jarra junto ao peito Põe o meu cabelo numa jarra 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 Na Bielorussia E agora que escova para a rua, assim todo esse par Ache que a vida sem ti é bom É tipo a tropa sem salão Meu diálogo cruciado Ache que perdi a minha felicidade Encontrei a tua felicidade E cruciado Põe o meu cabelo na garra Brilha no meu quarto junto ao peito Põe o meu cabelo numa jarra Numa jarra, numa jarra, numa jarra Junto ao peito Põe o meu cabelo numa jarra Brilha no meu quarto junto ao peito Põe o meu cabelo numa jarra Numa jarra, numa jarra, numa jarra Junto ao peito Ache 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 Dançaré é bomba ral Bomba ral, és pra ser vida